Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concurso. Hoje eu vou começar um curso sobre o Microsoft Excel, que é o que faz planilhas do pacote Office da Microsoft. Bom, ele será focado em concursos, ou seja, nós estudaremos só o que é pedido em concurso público, sem perder tempo com aprofundamentos desnecessários de conhecimentos que têm uma probabilidade muito pequena de cair na prova. Agora, a aula, ela vai ser bem formal, sem seguir uma lógica de conteúdo como os cursos padrões que você encontra aí na internet, tá joia? Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Bom, eu vou começar como se você não soubesse nada, vai ser rapidinho, vou dar uma explanação assim bem rápida, e para você, assim, já ir acostumando, principalmente, né? Lógico, para você que não sabe nada. Então, o que eu vou fazer? Conforme as aulas forem passando, eu vou estar fazendo questões de concurso e aumentando o grau de dificuldade. Então, vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber é o que é uma célula. Ela é fundamental para você fazer qualquer planilha no Excel. Então, se você olhar aqui, eu vou clicar aqui, ó, numa célula, aqui, ó, C15. Aqui, ó, aqui aparece o nome dela, aqui, ó, C15, ó, C15. Se eu clicar aqui, ó, B6. Agora, como é que a gente sabe por que é B6? Aqui é o seguinte, as letras são as colunas, ou seja, coluna de cima para baixo, ok? E aqui, onde são os números, são as linhas. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, C vai na linha 2. Ela vai estar aqui aparecendo também. Se eu clicar aqui, é 6, ok? Bom, vamos fazer aqui uma planilha simples, para você já ir acostumando como é que funciona o Excel. Nós vamos fazer aqui, é, uma planilha sobre compras de supermercado, ok? Aqui embaixo, nós vamos colocar a descrição do produto, descrição. Na segunda coluna, nós vamos colocar a quantidade, quantidade. Na terceira, o preço, né? Preço unitário. E aqui, o valor total, né? Do que você está comprando de cada item, ok? Então, vamos lá. Uma coisa para deixar, assim, a tabela bem arrumadinha, vamos supor, a descrição, está tudo o mesmo tamanho. Você pode clicar, por exemplo, você vem aqui, ó, está vendo? Quando aparece duas setinhas, você clica com o botão esquerdo do mouse e segura. Aí, você pode empurrar, por exemplo, ó, está vendo? Deu espaço melhor, quantidade, ó, preço unitário, você pode aumentar um pouquinho também, ó, clica, segura com o botão esquerdo e empurra, ok? Valor unitário, está vendo? Está pegando duas, mesma coisa, você clica e segura, ok? Então, nós vamos fazer, nós vamos comprar arroz, arroz, vamos comprar feijão, vamos comprar açúcar. Isso aqui é uma tabela bem interessante, se você quiser fazer para você estar sabendo o que você gasta mensalmente de supermercado, Essa aqui é uma planilhazinha, assim, legal. Então, vamos lá, você vai comprar cinco sacos de arroz, três de feijão e dois de açúcar. Bom, o arroz está na faixa de 25, o feijão está na faixa de 15 e o açúcar está na faixa de 13. Estou colocando aqui aleatório, tá ok? Bom, você viu que aqui seriam 25 reais, 15 reais, 13 reais. Então, o que acontece? Aqui, você pode formatar a sua planilha. Aqui, por exemplo, nessa célula aqui, ó, se você clicar em uma delas, clica e segura com o botão esquerdo, ó, e seleciona todas. Aí, você vem aqui, ó, clica com o botão direito do mouse, ele vai te dar essa opção, formatar a célula. Aqui vai te dar, você pode colocar números, moedas, data, porcentagem, tudo. No caso, é moeda que a gente está querendo. Eu clico em moeda, aqui ele vai te dar a opção, o reais, né, se ele é negativo ou positivo, vermelho, quando ele estiver negativo, se ele estiver positivo, vai estar preto. Então, nós vamos selecionar o padrão, ok. Aí, ó, agora já está certinho, está com cara de dinheiro. Aqui, ó, a mesma coisa. Se a gente pegar aqui, ó, a gente já pode até já formatar. Então, você clica com o botão direito, vem formatar célula, vem moeda. Aqui já vai aparecer em moeda. Agora, o que a gente tem que fazer? Você quer saber quanto que vai dar aqui? 5 vezes 25. Bom, a fórmula matemática, você tem que ter pelo menos um mínimo, né, de conhecimento. Sempre quando você for abrir uma fórmula no Excel, você digita o sinal de igual. Aí, você vai pegar, por exemplo, o 25. Ele está dentro da célula C11. Então, você clica. C11 vezes o B11. Então, vezes o B11. E aí, é só você bater Enter. Ok? Então, 5 vezes 25 dá 125. Aqui, por exemplo, se você fosse fazer isso em todos... Ah, vamos supor que tem 25 itens. E você for fazer essa fórmula todas as vezes que você for acrescentar um item, daria muito trabalho. Então, o que você faz? Você clica aqui onde já tem uma fórmula. Você pode reparar que aqui, ó, que a barra de fórmula já vai aparecer a fórmula. Então, você clica aqui. Clica com o botão direito. E você pode colocar aqui, copiar. Ou o Ctrl C, né, que você pode também estar copiando. Eu copiei. Ok? Agora, eu vou arrastar aqui, ó. Clica com o botão esquerdo segurando e arrasta, ó. Arrastei. Agora, o que eu vou fazer? Ou você faz o... Colocar pra colar, ou você faz Ctrl V. Pronto. Aqui, eu já colei, tá vendo? A fórmula aqui, ó. C12 vezes B12. Colocar no outro. C13 vezes B13. Já tá tudo calculado. Se você desabilitar isso aqui, essa setinha do jeito que ele tá, é só você bater Escape. Pronto. Então, aqui já tá pronto a nossa planilha. Só que você quer saber o quê? Qual é a quantidade que realmente você gastou. Então, você quer saber quanto é que é essa soma. Então, a mesma coisa. Você clica, segura com o botão esquerdo. Vai selecionando. Na primeira casa, depois do cálculo, você seleciona aqui. Aí, você vem aqui, ó. No canto superior direito, tem aqui, soma. Você clica nele. Bom, já somou. Ok? Então, 125 mais 45 mais 26, dá 196. Agora, você pode tá acrescentando coisa. Você quer deixar, por exemplo, ela mais arrumadinha. Você vem aqui, ó. Você seleciona sempre, clicando com o botão esquerdo e segurando. Ó. Você seleciona tudo. Ok? Aí, você quer que ele fique assim, é um visual, né? Mais bonito. Você vem aqui, ó. Clica com a direita. Formatar célula. Aí, você vem aqui em borda. E aqui, você quer que seleciona tudo, ó. Tá vendo? Tá selecionando. Aqui, ó. Tudo, você vem aqui. Ok. Pronto. Ela tá prontinha. Você pode tá melhorando ela. Por exemplo, aqui. Você pode colocar, por exemplo, o total de gasto. Ó. Total de gasto. Você quer saber a quantidade total de mercadoria que você gastou. Tá? A mesma coisa. Clica com o botão esquerdo. Segura. E para no primeiro. Aí, você vem. Soma. Aí. Então, você gastou. Você comprou, né? 10 produtos e deu 196 reais. Bom, aqui só para dar uma finalizada sobre o básico do Excel. Aqui, nós temos aqui, ó. Essa aqui é a faixa de opções. Que no caso do Excel tem 7 guias. Que é a página inicial, inserir, layout da página, fórmula, dados, revisão e exibir. E aqui, o arquivo, aqui vão estar as configurações mais básicas do programa. Que é um novo documento. Se você quiser abrir. Se você quiser abrir um documento já existente. Salvar. Salvar como? Ou seja, pegar um documento existente e salvar com outro nome. Imprimir. Então, essa daqui é onde você vai fazer as coisas que você mais usa. Tá, jóia? Vamos voltar aqui para a página inicial. Bom, eu espero que você tenha gostado desse formato de vídeo que eu estou fazendo. Vai ser bem básico. Como eu falei, vai ser bem fora do padrão. Mas, assim, quando eu começar a resolver as questões mesmo de concurso. Você vai ver que você vai aprender e vai acertar todas as questões que vierem para você. Tá, jóia? Bom, então eu te aguardo na próxima aula. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto